A gente na sala, a gente na sala, o povo não se quer, eu mexer, eu quero mexer A gente na sala, a gente na sala, eu quero mexer, eu quero mexer O povo não se quer, eu quero mexer O povo não se quer, eu quero mexer, eu quero mexer O povo não se quer, eu quero mexer, eu quero mexer Pois eu não vou, o meu amor, o meu amor, eu vou dar pra mim Eu quero te achar na nossa vida Eu quero mexer, eu quero rir, pra te achar na nossa vida Eu quero mexer, eu quero rejar Eu quero mexer, 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 eu quero mexer Música 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 Música